My Way Keep On Dancing é o primeiro single do vosso próximo álbum, Effectious Afectional. O álbum vai pôr as pessoas a dançar? Eu acho que sim. Acho que é um álbum mais virado para a pista de dança que o anterior. O anterior era um álbum mais rock e este tem uma estrutura rítmica a nível de bateria e de baixo mais virada, mais pensada para a pista de dança mesmo. Por que é a escolha deste nome, Infectious Infectional? Não sei, eu já não é. Isto é uma partida para os locutores da rádio, para as entrevistadoras como tu, porque depois as pessoas não conseguem dizer e tem piada. Quais é que são as grandes diferenças entre os X-Wife deste álbum e os X-Wife do primeiro álbum? Ui, são gigantes. O primeiro álbum foi o início de carreira, foi um álbum pouco pensado, com muita inocência e com muita energia e um álbum criado a partir de uma sala de ensaios em que o nosso objetivo era ter um álbum com bastante força, que acho que foi conseguido e é um primeiro disco. E este disco foi muito pensado, houve muito trabalho de produção de estúdio, houve muito trabalho de casa antes de irmos para o estúdio, de pensar muito bem nos sons das coisas, na construção, nas linhas de teclados, guitarras, o que é que se deveria ser destacado, por isso isso é um álbum muito pensado. E fomos aprendendo ao longo do tempo que cometemos erros nos outros discos, conhecemos que há coisas se calhar que não funcionaram muito bem e neste álbum tentar dar mais espaço aos instrumentos. O que é que pudemos esperar dos X-Wife ao vivo com este álbum? É a primeira vez que estamos a tocar o álbum inteiro. Vamos tentar fazer um espetáculo diferente do que fizemos no passado, se calhar mais extenso, porque temos mais canções, não tão energético durante um curto espaço de tempo, tipo fazer uma coisa mais fluida, e estamos a preparar um palco diferente. Iremos a preparar uma entrada um bocadinho diferente, se calhar arriscar um bocadinho mais, e não ser fazer aquela coisa básica de tocar as canções, estamos a arriscar em arranjos diferentes, fazer uma coisa mais interessante. Olá, nós somos o X-Wife, estamos aqui no My Way, costumiza a tua música. Obrigado. 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 Obrigado.